Hoje é o dia em que Deus vai fazer milagres Esse Deus sabe fazer coisas que o homem nunca viu Lembra quando ele fez a multiplicação No deserto alimentou a multidão E o pouco que havia ele fez sobrar E Lázaro já morto há quatro dias A esperança ali não existia E a voz do mestre fez o morto então se levantar O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor Hoje é o dia em que Deus vai fazer milagres Esse Deus sabe fazer coisas que o homem nunca viu Lembra quando ele fez a multiplicação No deserto alimentou a multidão E pouco que havia ele fez sobrar E Lázaro já morto há quatro dias A esperança ali não existia E a voz do mestre fez o morto então se levantar O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor É grande o seu amor Deus tão grande Poderoso Que nunca falhou Que nunca falhou Eu pequeno e tão falho Mas ele me amou Ele me amou Ele me amou Ele me amou O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor O meu Deus nunca abandonou ninguém Nunca desistiu de alguém É grande o seu amor É grande o seu amor É grande o seu amor É grande o seu amor